A CIDADE NO BRASIL Não. Era a base de carbono? Eu não sei. Se comunicou com você? Reagiu a mim. Você não faz mesmo ideia do que era. O seu marido entrou em contato em algum momento enquanto ele estava fora? Não. A decisão de entrar foi dele. Por que meu marido se ofereceu para uma missão suicida? Ele disse para onde estava indo e o que estava fazendo? Eu tenho que saber o que tem aí dentro. Eu poderia salvá-lo. Um grande paço. Um grande paço. Obrigado.